Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós continuamos a viver juntos a nossa vida de igreja Também com a sua participação, como veremos hoje, com perguntas que as pessoas nos enviam Para que aprendamos cada dia mais a nossa vida de igreja E é assim que nós queremos crescer E nós somos cristãos, cristãos postos no meio do mundo Não somos a única força na sociedade A nossa sociedade é pluralista, é diversificada Nós temos pessoas, grupos, visões diferentes a respeito do mundo Mas temos também o dever de oferecer a nossa percepção a respeito das coisas Pense o conjunto dos países que existem no mundo Cada um deles com a sua respectiva constituição, a sua legislação, os seus debates Pensemos no nosso país, o Congresso Nacional Aquela diversidade de forças, de opiniões, partidos, ideias Nós temos o país que funciona com três poderes O poder legislativo, o poder executivo, o poder executivo e o judiciário Cada um dos poderes precisa ter a necessária autonomia E a harmonia para que a vida do país chegue adiante Seja levada para frente O desafio é que aquela diversidade, por exemplo Pensamos na Câmara Federal e no Senado Modelo que se repete com as devidas proporções Tanto nos estados como nos municípios Portanto, essa dinâmica da vida social é muito interessante Mas sabemos que não só os poderes legislativo, executivo e judiciário Entram como forças na sociedade Uma das forças é também a força da igreja E nós não podemos nos omitir Cabe nos apresentar a nossa visão das coisas Não temos o poder de impor aquilo que nós pensamos Mas como a reflexão da igreja vai a raízes, as raízes éticas e morais Nós queremos não só dizer as coisas têm que ser assim Não, nós queremos dizer o porquê nossa igreja pensa as coisas daquela forma Submetendo-nos, é claro, ao juízo das pessoas, dos grupos A reflexão de cada pessoa E é óbvio que aqueles que são católicos Eles têm esse compromisso de fidelidade, de abertura Para a doutrina da igreja, para a orientação do Papa, dos bispos Para aquilo que aqui no nosso país nós refletimos muito Especialmente através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Que é este organismo de comunhão entre os bispos Estava reunido há poucos dias o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB Naquela ocasião foi emitida uma nota a respeito de um assunto candente Há poucos dias eu transmiti a todos a nota sobre esta união de pessoas do mesmo sexo Mas também um outro assunto que hoje está sendo muito discutido na sociedade Exige um posicionamento da igreja católica Nota da CNBB sobre a redução da maioridade penal O debate sobre a redução da maioridade penal Colocado em evidência mais uma vez Pela comoção provocada por crimes bárbaros cometidos por adolescentes Conclama-nos a uma profunda reflexão Sobre nossa responsabilidade no combate à violência Na promoção da cultura da vida e da paz E no cuidado e proteção das novas gerações de nosso país A delinquência juvenil é antes de tudo Um aviso de que o Estado, a sociedade e a família Não tem cumprido adequadamente seu dever de assegurar Com absoluta prioridade os direitos da criança e o adolescente Conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal Criminalizar o adolescente com penalidades no âmbito carcerário Seria maquiar a verdadeira causa do problema Desviando a atenção com respostas simplórias, inconsequentes E desastrosas para a sociedade A campanha sistemática de vários meios de comunicação A favor da redução da maioridade penal Violenta a imagem dos adolescentes Esquecendo-se de que eles são também vítimas Da realidade injusta em que vivem Eles não são os principais responsáveis Pelo aumento da violência que nos assusta a todos Especialmente pelos crimes de homicídio De acordo com a ONG Conectas Direitos Humanos A maioria dos adolescentes internados na Fundação Casa No Estado de São Paulo Foi detida por roubo 44,1% E tráfico de drogas 41,8% Já o crime de latrocínio atinge 0,9% E o de homicídio 0,6% É portanto imoral Querer induzir a sociedade a olhar para o adolescente Como se fosse o principal responsável Pela onda de violência no país O estatuto da criança e do adolescente, ECA Ao contrário do que se propaga injustamente É exigente com o adolescente em conflito com a lei E não compactua com a impunidade Ele reconhece a responsabilização do adolescente Autor de ato infracional Mas acredita na sua recuperação Por isso propõe a aplicação de medidas socioeducativas Que valorizam a pessoa E lhe favorecem condições de autossuperação Para retomar a sua vida normal na sociedade A sociedade cabe exigir do Estado Não só a efetiva implementação das medidas socioeducativas Mas também um investimento Para uma educação de qualidade Além de políticas públicas Que eliminem as desigualdades sociais Junta-se a isso A necessidade de se combater corajosamente A praga das drogas E da complexa estrutura que a sustenta Causadora de inúmeras situações Que levam os adolescentes à violência Adotada em 42 países De 52 pesquisados pela Unicef A maioridade penal aos 18 anos Decorre das recomendações internacionais Que sugerem a existência de um sistema de justiça especializado Para julgar, processar e responsabilizar Autores de delitos abaixo dos 18 anos Reduzir-la seria ignorar o contexto da clausa pétrea constitucional Constituição Federal Artigo 228 Além de confrontar a convenção dos direitos da criança e do adolescente As regras mínimas de Beijing As diretrizes para a prevenção da delinquência juvenil As regras mínimas para a proteção dos menores privados de liberdade Chamadas regras de Riad O pacto de São José da Costa Rica E o Estatuto da Criança e do Adolescente É bom conferir, quem estiver interessado A declaração da CNBB Nesse mesmo sentido Contra a redução da maioridade penal Emitida no dia 24 de abril de 2009 O Conselho Episcopal Pastoral Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Reunido em Brasília nos dias 14 a 16 de maio Reafirma que a redução da maioridade Não é a solução para o fim da violência Ela é a negação da doutrina da proteção integral Que fundamenta o tratamento jurídico dispensado às crianças e adolescentes Pelo direito brasileiro A igreja no Brasil continua acreditando na capacidade de regeneração do adolescente Quando favorecido em seus direitos básicos E pelas oportunidades de formação integral Nos valores que dignificam o ser humano Não nos cansemos de combater a violência que é contrária ao reino de Deus Ela nunca está a serviço da humanidade Mas a desumaniza Como nos recordava o então Papa Bento XVI No Ângelos do dia 11 de março de 2012 Deus nos conceda a todos um coração materno Que pulse com misericórdia e responsabilidade Pela pessoa violentada em sua adolescência Nossa Senhora Aparecida Proteja nossos adolescentes E nos auxilie na defesa da família Caríssimo irmão, caríssima irmã É claro que esse debate vai se prolongar Vai se espalhar Muitos componentes aparecerão Para nós discutirmos a respeito dessa pergunta Mas é claro E fica bem explícito O que nós na igreja pensamos a respeito desse assunto Até porque, como a declaração disse O próprio estatuto da criança e do adolescente Já tem os instrumentos necessários Para processar, punir, corrigir Deter aqueles adolescentes que cometem crimes Seria muito fácil pensar que A redução para 16 anos da maioridade penal Resolva o problema Porque se nós não cuidamos de outros aspectos Daqui a pouco vamos querer passar de 16 para 14 E daí por diante Porque a sociedade Não faz aquilo que poderíamos chamar O seu dever de casa A sua responsabilidade de cuidar da educação Da prevenção O grande São João Bosco Acreditava E nós na igreja acreditamos assim Que o trabalho preventivo é muito mais importante Do que o trabalho punitivo ou curativo Caríssimo irmão, caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco nós estamos juntos Para continuar a conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bom estar com você É bom conversar sobre os assuntos Da nossa vida de igreja Estamos vivendo nesses dias Algumas coisas muito importantes e bonitas Na nossa vida de igreja A Legião de Maria Realiza nesses dias Durante toda essa semana Uma semana de Mariologia E eu deverei amanhã Fazer o encerramento Dessa semana de Mariologia Fazendo a palestra Aí no Centro Social Nazaré Com o tema Maria Mãe de Cristo E Maria Mãe da Igreja E é muito elogiável Quando uma paróquia Ou um grupo Como é o caso da Legião de Maria Se propõe a fazer estudos Mais dedicados Mais aprofundados A respeito de Nossa Senhora Por isso um grande abraço E o desejo de que essa iniciativa Produza muitos e positivos frutos Para a nossa vida de igreja E conhecimento, amor à Virgem Maria O próximo domingo, dia 26 É o dia da Santíssima Trindade Teremos em nossa arquidiocese No hangar O congresso do apostolado da oração É um grande evento Cada ano Parabéns ao Padre Gonçalo Que é o assistente eclesiástico Parabéns à diretoria Do apostolado da oração Da arquidiocese E a todos os centros Do apostolado da oração Que estão presentes Em nossas paróquias Eu terei alegria De celebrar a missa No encerramento Deste congresso Do apostolado da oração Mas domingo de manhã Eu farei a Santa Missa No encontro Do Terço dos Homens Este movimento Os grupos de oração Do Terço dos Homens Que estão espalhados Por quase todas As nossas paróquias E eu me alegro muito Com esse encontro Que acontecerá no domingo Eu celebrarei a Santa Missa Bem cedinho com eles Às oito horas E depois eles farão Um encontro Porque logo em seguida Eu devo ir para O encontro Do apostolado da oração São eventos importantes Que marcam A nossa vida de igreja E aqui uma convocação Foi decidido Na Assembleia dos Bispos Da CNBB Que neste final de semana Em todas as paróquias Todas as missas Das igrejas do Brasil inteiro Façamos uma coleta E a coleta Será encaminhada A Cúria Metropolitana De todas as paróquias Para a Jornada Mundial Da Juventude Uma parte Vai para a realização Da jornada Outra parte Para a organização Da semana missionária Em cada uma das dioceses Semana missionária Que preparará A Jornada Mundial Da Juventude Arquidiocese do Rio de Janeiro E nós queremos muito bem A Dom Orani Tempesta Que foi a ser bispo de Belém Que está à frente E que Nosso Senhor Lhe dê muitas graças Porque é uma empreitada De grande significação Para a igreja Ele com toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro Trabalha Mas o Brasil inteiro Quer ser solidário Para nós acolhermos A juventude Do mundo inteiro E também vai haver A presença Do Papa Francisco Então nós também Nos responsabilizamos Com a Arquidiocese do Rio de Janeiro E com a CNBB Pela realização Da Jornada Mundial Da Juventude Portanto Quando você for À missa Neste sábado Ou neste domingo Lembre-se De que a coleta De todas as missas É para a realização Da Jornada Mundial Da Juventude É um jeito nosso De ser missionários Porque Quem vai à jornada Quem não vai Mas todos nós Estamos Acolhendo esse convite Feito pelos bispos do Brasil E pela Arquidiocese do Rio de Janeiro Para que Nós Efetivamente Sejamos Responsáveis Porque a iniciativa Faz parte Da igreja inteira No Brasil Portanto A convocação Para que Neste final de semana As coletas Nas igrejas Sejam Com essa finalidade Da Jornada Mundial Da Juventude E algumas perguntas Que Algumas pessoas Me enviaram Uma pessoa Fez uma pergunta Dona Lúcia A senhora sabe Qual a sua paróquia Porque Houve Uma presença De De um Pastor Da igreja Anglicana Que se aproximou E estava ali Na Santa Missa E ele Deixando também O próprio padre Constrangido Porque ele não soube Como reagir Na hora Este senhor Este reverendo Da igreja Anglicana Se aproximou Para concelebrar A Santa Missa Com toda Delicadeza Nós quando Fazemos Encontros Ecumênicos De oração Sabemos Que não Podemos Concelebrar A Eucaristia O Papa Francisco Há pouco tempo Ele falava Desta ânsia Desse desejo Que nós Cheguemos um dia A único cálice Mas Não é Permitido Que Um Ministro De outra Igreja Concelebre Na Santa Missa E quando Eu soube Disso Procurei O padre Que ficou Muito constrangido Com essa Situação Portanto É muito claro E não significa Desrespeito Desvalorização Quando nós Fazemos Por exemplo Há poucos dias A semana De oração Para a Unidade Dos Cristãos Foi muito bem Participada Com a participação De pastores De bispos Da igreja Anglicana Pastores Luteranos E de outros grupos Com muita Fraternidade Dom Theodoro É o bispo Encarregado De acompanhar Todo esse trabalho De ecumenismo Na nossa Arquidiocese Realmente É um clima Muito bonito Muito positivo Mas Eles também sabem E nós sabemos O bispo Anglicano Daqui De Belém Ele sabe disso E não é o caso Não foi O bispo Anglicano É uma pessoa De muito respeito De muita dignidade Talvez Este Referendo Este pastor Anglicano Tenha se aproximado Talvez De uma forma Desavisada E nós Com delicadeza Temos que dizer Que as coisas Não podem acontecer Dessa forma O que não significa Menosprezo Desvalorização Das pessoas Que estão Em outras Confissões Cristãs Marco Silva Da paróquia Nossa Senhora da Graça Paróquia da Catedral É verdade Que a igreja Agora aceita O divórcio Uma amiga Me falou Essa pessoa Disse que é separada E que uma amiga Falou Que a sua prima Conseguiu Divórcio Na igreja Não é a primeira Vez Que eu explico Essa questão Aqui Mas é bom Que todos Saibam E se existem Dúvidas Quantas vezes For necessário Nós devemos Esclarecer Não existe Divórcio Na igreja O que pode Acontecer E nós temos Um tribunal Eclesiástico Encarregado De verificar As situações Dos casamentos Pode ocorrer Que o casal Tenha feito A cerimônia Na igreja Mas Por alguma Circunstância Não haviam As condições Necessárias Para a validade Do casamento Uma pessoa Foi obrigada A se casar Será que a pessoa Teve o sacramento Válido Se ela foi forçada A fazer Aquela cerimônia Não Porque faltava Uma condição Fundamental Que é a liberdade Você só pode Se casar Quando é livre O tribunal Da igreja Pode Constatar Que aquela União Não foi Sacramento Válido Se Essa constatação É feita Vai haver Uma declaração Que aquela Pessoa Mesmo tendo Participado De uma celebração Mas o sacramento Não foi válido Algumas pessoas Por exemplo Que se casam Constrangidos Porque a noiva A noiva Ficou grávida Casar-se Só porque A noiva Ficou grávida A situação Depois se torna Pior Para o homem Para a mulher E para o fruto Daquela união Qualquer casamento Obrigado Com uma grande Possibilidade Você vai dizer Que aquele casamento Foi nulo Não foi anulado Alguém vai dizer assim Senhor bispo Eu quero anular O meu casamento Não É possível Não existe isso Não existe divórcio Você constata Que houve Um casamento Que por alguma circunstância Não teve a validade Necessária Então É isso que existe Existe um tribunal Na igreja Decide-se No tribunal Depois tem um tribunal De recurso Para verificar Se aquela sentença Foi efetivamente Correta Marcela Mendes Da paróquia Da Nossa Senhora Mãe da Divina Providência Se Pentecostes É domingo Por que festejamos No sábado Marcela Todas as vezes Que você vai A Santa Missa No sábado A tarde Ou a noite Do meio dia Para a tarde Na liturgia Da igreja Sempre se celebra A missa Do domingo Que se segue Você pode cumprir O seu preceito De missa dominical Do próprio domingo Ou no sábado Ou no sábado A tarde Ou a noite Na igreja Sempre se celebra Em vigília O domingo Que se segue Ou a solenidade Que se segue Portanto A tarde Ou a noite Do dia de Pentecostes Como fizemos A celebração No sábado Passado Aliás No estádio Repleto de fiéis Um clima Fabuloso De oração De participação O envolvimento Das regiões Episcopais Das pastorais Movimentos E serviços Mons. Ocide E Padre Gonçalo Com toda a equipe Estão de parabéns Realmente Foi uma celebração Muito intensa Vivida Com muita piedade Por todo o povo Presente no estádio O louvor a Deus Por aquilo Que nós vivemos juntos E depois Marcela Celebramos a tarde No domingo No meu caso Por exemplo Eu celebrei Uma missa de manhã Na catedral Uma tarde Com a fraternidade O caminho Com crismas Batígamos de adultos Etc Então É todo um conjunto Do final de semana Que é festa de Pentecostes E para nós O costume É que se faça A celebração de Pentecostes Em vigília Também porque Fazemos aquele momento Final de conclusão Com as velas acesas Já à noite Portanto É uma experiência Muito bonita Muito interessante Digna Piedosa E ao mesmo tempo Visível De uma forma Muito interessante Como nós celebramos É porque já era Pentecostes Pentecostes Nós celebramos No sábado Tarde, noite E no domingo Maria de José Silva Mosqueiro Com a lei Com a lei Que está sendo votada Para a criação Do município De Mosqueiro Se passar Nós estaremos Separados Da arquidiocese De Belém Não A arquidiocese De Belém Tem cinco municípios Atualmente Município de Belém Município de Ananindeua Município de Marituba Município de Benevides E município De Santa Bárbara Mosqueiro É um distrito Do município De Belém Caso venha Se tornar Um município Continuará Como mais Um município Da arquidiocese De Belém Continuará Sendo parte Da arquidiocese De Belém Como também Há um movimento Em vista De emancipação De Quaraci Do atual distrito De Quaraci Um grande abraço Para todos vocês O desejo De que continuemos A aprofundar Juntos A nossa vida De igreja Através Desse diálogo Que se estabelece Na conversa Com o meu povo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Agradecimentos O Deus Todo-Poderoso